Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de educação física As aulas que nós vamos estar aprendendo hoje é referente a semana 23 do mês 4 de abril E a semana 27 também do mês 4, tá bom? Essa aula é para quarta de ano e vai ser decorrida da seguinte forma Para a semana 23 eu preciso de 5 esportes sem o uso da bola 5 esportes com o uso de bola e 3 esportes com o uso de rede no meio da quadra, tá bom? Você vai fazer uma pesquisa de só o nome dos esportes, não precisa de nada mais Por exemplo, um esporte sem bola, judô, tá? Só colocar o nome, 5 nomes aqui 5 esportes que não usam bola, 5 que usam e 3 esportes com a rede, tá bom? Para a semana do dia 27 eu preparei uma atividade para vocês se divertirem mais Porque vocês estão aqui montando estudos pelo computador Então eu vou fazer uma brincadeira que chama comida de batata, tá bom? Só que a gente não precisa realmente usar batata, a gente pode usar uma bola em vez da batata, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a bola ou a batata, colocar as minhas pernas e vão ir de um lado ao outro Por exemplo, eu tenho uma varanda grande e vou começar de um lado a varanda até o final da outra Com a bola ou a batata no meio das minhas pernas, certo? Eu vou correndo, andando ou pulando, beleza? Vou, levo, deixo dentro desse ambiente, volto e faço novamente de forma diferente Correndo, andando e pulando, tá bom? Combinado? Então até a próxima!